Bom dia, boas tardes, boas noites, Ana, com vós outros, de Oxum, muita paz, desejando de Oxum e de Vosso Coração, e de Lavei Reine de Fátima, Lavei Re Maria. Neste, no Luna Minguante, já, cambiando para o dia 6, agora a Luna é nova, esta semana não pude fazer, espero que eu tenham mirado os vídeos anteriores, porque realmente os trabalhos não se pode, cada dia é um trabalho novo, a gente olha nos vídeos anteriores, certo, para poder repetir os mesmos trabalhos conforme a Luna. É só mirar-nos conforme a Luna, certo? O importante é que tenhamos o coração limpo, e a petição seja limpa e sincera, sem fazer maldade aos demais, e vocês vão prosperar. Este vídeo vai ser feito para Oxum e para Emanjá. Para quem está na Lua Minguante, quem está com muita dificuldade no trabalho, no amor, na doença, traiciones, então você, para Emanjá, você vai barrer a tua casa durante 3 dias, colocar uma vasilha, o polvo, logo, no último dia, você coloca um arroz com leite, faz um arroz com leite, com bastante açúcar, e você coloca em cima do polvo, tá? Nesses 3 dias, você põe uma vela branca para o teu anjo da guarda, e põe uma vela azul clarinha para a tua Emanjá. Pode ser dentro da tua casa, em cima de uma estante, de uma cômoda, certo? E para Oxum, ao mesmo tempo. No Oxum, você vai cair um coenco de barro ou coenco de louça amarela, certo? Você pega o polvo também, divide para Emanjá e divide para Oxum, o polvo também, certo? Para Emanjá, você vai correr do final da tua casa para a entrada, e dá Oxum do começo para o final. Como, Ana? Como pode ser isso? Pois você varre, hein? Pouco a pouco, e junta os pós, só que você pega Emanjá, pega Oxum, tá? Para Oxum, você põe uma velinha branca e amarela, e põe o teu anjo da guarda, branca, certo? E amarela. Logo, você, no último dia, no penúltimo dia, você vai cheirar de mel, de mel o pó todinho. Você põe cinco gemas, certo? Cinco gemas, sem romper a clara. O que você vai fazer com a clara? Você vai bater a clara com ovo, hein? Vai bater a clara com o açúcar, certo? Até ficar a ponto de merengue, você vai oferecer esse merengue, hein? Para depois, no coenco, a parte, você vai oferecer pau algum no cruze de quarto, tá? E põe nove palitos brancos. Nesses nove palitos que você vai pôr para o merengue, você vai oferecer pau algum para a defensa espiritual para você. Com uma vela azul também. As nove palitos, você pode oferecer com a forma espada. Aí, gente, eu ofereço até espadinha. Sabe que tem palito em forma de espada? Para brincar, azeitona, tudo mais. Você pode comprar e colocar. Quem não tem possibilidade, pode pôr palito, tá bom? Põe no cruze de quatro, mas, por favor, nas afueras. Porque eu tenho visto muita porcaria. Então, fica aí a dica para vocês. E que Oxum, minha mãe, Imajá e Ogum possa trazer muita paz, alegria em vossa vida. Os banhos, nessa lua migando, você pode tomar banho de romeiro, de ruda. Se ele tomou do pescoço para baixo, se ele limpou a casa com água do rio, água do mar, local de trabalho, enfermidade, tudo isso. A roupa jogada na rua não é trabalho. É perda de dinheiro e perda de roupa e perda, realmente, porque é a gente passando necessidade, fome e frio. Então, o que você jogar uma roupa no cruze de quatro, o que você está fazendo, simplesmente, é para a tua própria felicidade. Certo? É uma dica, tá bom? Axé, muita paz em vossa do coração e muito axé. Axé, muita paz em vossa. Música Obrigado.